Salve, salve galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos fazer o pós-jogo aí de Chelsea e do Bayern, do Bayern também, e do Chelsea contra o Lecester, o jogo não acabou, mas vai acabar porque o Lecester acabou de ter um expulso e esse jogo aqui acabou de base né, eu tô vendo aqui pela outra tela o finalzinho do jogo, mas já dá pra concluir o que foi. Enfim, antes de eu falar o jogo do Chelsea, sei que está aqui em relação ao jogo do Bayern, quando eu terminar aqui a análise do jogo do Chelsea, eu tenho um desabafo pra fazer em relação ao Bayern, porque cara, eu nesse canal, mesmo esse canal minúsculo, 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 se tiver uma voz no meio da gritaria pra tentar combater narrativas, é que eu juro de ter 7 minutos de acréscimo no jogo desse, meu Deus do céu, 3x1 a mais 7 minutos, mas enfim. Eu posso ser um canal pequeno, mas eu posso ser um sussurro no meio da gritaria, mas esse sussurro não vai deixar as narrativas crescerem, e quando chegar a minha análise do jogo do Bayern, eu vou fazer meu desabafo. Mas enfim, Chelsea 3, Leicester 1, os amantes do Potter já estão começando a sair do buraco, pessoas me mandando mensagens, BC, perdão, BC, se algum dia eu te ofendi, peço perdão, BC, bem que você falou, BC, bem que eu te avisei, BC, que precisava de paciência pro Graham Potter, né? Eu vou dar até um exemplo aqui, ó, pra vocês, do grupo dos membros, ó, aqui, ó, o grupo dos membros aqui, aliás, olha aqui, ó, vou botar aqui a palavra paciência no grupo dos membros. Aí, ó, o Lucas Oliveira. Sempre falei que era bater paciência como técnico, ó, sempre tem, ó, cadê o, o, o Alisson aqui? Falei, passe. Ah, droga. Cara, que estão tudo aqui no grupo, ó, doido, ó. BC, exigimos, é, exigimos, é, elogios ao Havertz, ó, o Potter está vivo na beira do gramado, todo mundo, ó, Enzo, Enzo, 120 foi pouco, aquela coisa, né, meuzinho, como não ganha, a empolgação é enorme, né, deixa eu ver aqui, ó, eu quero achar o do BC, cadê a paciência? Ó, eu falando, eu quero elogios ao Cucurela, falando, né, aí, ó, que eu tava aqui tretando com os caras lá, porque é o grupo dos membros, assim, treta e alegria, e treta. Só tem duas coisas no grupo, treta e alegria. Ah, tá, tá, aí, isso aqui. Cadê, cara, a mensagem? Acho que eu já passei aqui, foi muito, já, velho. Perdi a mensagem, vai perder, aí os caras falando tudo lá, pô, o BC tem que ter paciência, BC, eu bem que eu te avisei, entendeu? Quero pra ter paciência com o Potter. Galerinha, quem quiser entrar no grupo dos membros, se torne um membro, tem a opção pelo YouTube, tem a opção via pixel na descrição, valorizando o AIS, Belezinha? E também te dá acesso ao controles exclusivos, né, tem um vídeo aqui do Chelsea falando do Vival, que o Vival é a nova raiz desse Chelsea, desse novo Chelsea, né? Esse lado estatístico, eu explico lá direitinho. Mas, enfim, vamos falar do jogo que ainda não acabou. Cara, eu poderia vir aqui e cagar na sua cabeça, você que me xingou... Olha o cuculainé, dá um passo pra goa. Não, não, não. Mas, enfim, eu poderia vir aqui e cagar na sua cabeça e falar assim, ó, e bem que eu avisei do Greenham Potter. Não, mas eu não vou fazer isso. Até porque, se um dia eu for fazer isso, pode ter certeza que vai ser de uma maneira muito mais legal. Dá pra cravar alguma coisa? Não. Mas o que te dá pra falar? Tá melhorando. É isso. Algumas coisas, por exemplo, um Harvest hoje mais aberto, por trás ali do 9, eu vou explicar o Mudrick de 9. O plano de jogo, ó, em termos de plano de jogo, se preparar pro adversário. Eu achei que o Potter hoje foi... a melhor partida do Potter foi hoje. Ainda tem umas coisas a melhorar? Tem, meus amigos, eu vou falar já já. Entendeu? Tem algumas coisas a melhorar ainda. Mas você vê o que vocês sempre falavam nos comentários e me criticavam. Mas, BC, a gente não vê evolução. E eu concordava com vocês. Mas pra você ter evolução, você precisa de quê, meu amigo? Tempo. E hoje, tempo, não se tem paciência. Entendi como é que funciona o futebol. Então, é basicamente... É... É... Só um minutinho, galera. Preciso responder uma mensagem do WhatsApp urgente. Mais 20 minutos. Aí, ó... É... O que acontece? É paciência. É tempo. A transição ofensiva, meio campo. Hoje, o Enzo Fernandes desfilou em campo. Defensivamente... Ainda dá umas assustadas. Porque ele não jogava tão recuado no Benfica. Eu acho que ele ainda tá se adaptando à parte defensiva. Então... É... Então, é... É um negócio complicado. É um complicado. Mas vamos lá. Vamos falar do jogo. Enfim. Cara... Não dá pra você começar a falar... Não falar do jogo e não falar do Mudrick de 9. Enfim. Por que ele colocou o Mudrick de 9? Vai ser uma coisa que a gente vai ver mais... Eu acho que não. Talvez sim, talvez não. Eu acho que tá ali no 50-50. O Leicester é um time que abafa muito. Eu tava lá no grupo dos membros, até comentei. Se o Chelsea sobreviver o abafo do Leicester... Eu acho que o Chelsea ganha o jogo. Porque, cara... O Leicester, principalmente em casa... Até fora de casa mesmo. O jogo contra o United foi muito exemplo disso. Nos 30 primeiros minutos iniciais... Se não fosse o De Gea... O Leicester teria feito os 2 a 0 no United. Pra vocês terem noção. Porque eu acho que a galera não acompanha os jogos do outro time. Mas esse time marca muito alto. Ele marca alto, sufocando. E você ter... Você abre o Harvets. Você abre o João Félix. E você coloca a velocidade do Mudrick por dentro. Você ia ter a transição rápida muito forte. A jogada do terceiro gol que o Mudrick faz... Que é anulado. Era basicamente aquela jogada que ele tava... Olhando. Visualizando. Entendeu? Acho que acabou o jogo. Visualizando. Basicamente era aquela jogada. E eu achei que o plano de jogo dele... Quando eu bati o olho... Bem sacado. Bem sacado o Graham Potter. Entendeu? O jogo começa ali... Começa ali muito... Disputado. Mas aos 10 minutos... O Kulibaly... Dá um drible de corpo ali... Cruza o Tio na direita. Faz 1 a 0. Aí vamos falar de Kulibaly. Esse salto de qualidade do Kulibaly. Eu acho... Minha humilde opinião é... Ele tá jogando mais aqui... Deixa eu ver se tá aparecendo na tela... Mais centralizado. Ele não tá jogando tão exposto... Como é os dois zagueiros. Foram sair machucados. Meu amigo. Escapa um, né? Mas enfim... Fala, Maria. Não acredito. Tomara que não seja nada demais. Mas... Aí... Ele não joga tão exposto... Tão Cucurela... Que jogou outra partida... Imoral... Né? Acabou o jogo. 3x1. Imoral... Jogou muito... É mais rápido. Tem um bote melhor. Fofana pela direita. Jovem. Então, o Kulibaly... Naquela parte onde o Thiago Silva joga... Ele não joga tão exposto. Ele é mais pedido pra quê? Pra desarmar. Fechar junto com o 9. Nisso ele é muito bom. Entendeu? O Lofto Tic... Tio é muito bem. O Lofto Tic... Como a defesa pela esquerda lá do Leicester... Tava muito zoada... Ele teve muito espaço, né? Aquele gol que ele faz no segundo tempo... Mas aquela coisa... Sempre aparece de vez em quando... Os inimigos do gol, né? Aquela bola na trave do João Félix... E tudo mais... Eu achei que a construção... A transição... Tá longe do ideal... Mas melhorou... Harvest e João Félix voltando... Conectando com o Enzo e com o Kovacic... Hoje você já viu um Chelsea... Um pouco melhor compactado... Descendo a linha no 5-4-1... É... Respondendo essa... Essa marcação... Muita pressão do Leicester... De avançar e de quebrar linhas... E tudo mais... Então... É... É um negócio que melhorou... Tá melhorando... Tá evoluindo... Já viu o que eu acho... O que eu cobrava muito do Chelsea... Que era... Defesa... Meio... Cri-cri-cri ataque... Hoje não... Já vimos o Chelsea, ó... Mais compactado... O que eu falava... João Félix e Harvest... Volta mais... Não joga tão espaçado... A transição fica ruim... Com o Chelsea hoje, ó... Mais bonitinho... Aí teve o lance do gol de empate... Que o João Félix vacila... E o... É... Jogou... Demais... Aí o... 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 O Daka acerta um belo chute... 1x1... Achei que o Chelsea sentiu um pouco o gol ali na hora... O Leicester teve até uma chance de fazer 2x1... Mais o Enzo Fernandes... Viu com o que o Enzo faz... Quando ele joga mais à frente... Dá um passo imoral... E o Harvest... Que jogou muito bem... Mano... Aí o pessoal fica lá... Cagando na minha cabeça... No grupo dos membros... De verdade... Pega o Harvest... Desses dois jogos... Hoje... E contra o Dosh... Não o Harvest mais vivo... Querendo mais jogo... Mais agressivo... Naquele pão balesa... Que fica... Se a bola chegar... Tudo bem... Não o Harvest mais vivo... Jogou muito... BC... Lá no grupo dos membros... BC... Queremos elogiar o Harvest... Jogou muito meus amigos... Jogou muito... Era esse Harvest que eu pedia... O Harvest mais... É... Cisne negro... Mais agressivo... Mais em busca do sangue... Entende? É isso cara... Porra... Um Harvest menos pão balesa... Segundo tempo vem... Ele coloca o Gallagher no lugar do João Félix... E muita gente... Vira o olho para essa substituição... O que eu acho... Que nesse papel de ganhar o meio campo... Ganhar a pegada... Correr muito... O Gallagher é muito bom... E o Gallagher também... Sabe também levar essa bola para o ataque... O problema é que o Leicester veio muito no desespero... De atacar... De atacar... E ficou meio... Aí virou um 3-5-2... O Mudric e o Harvest mais lado a lado... É... E o Leicester foi para cima... Teve ali algumas situações... De gol... Mas o Chelsea... Com o Mudric escapando... O Harvest escapando... Os pontos escapando... Tinha situação... Né? E o Kovacic também jogou muito bem hoje... E o Harvest toca... O Mudric cabeceia... O Kovacic pega de primeira... E faz 3x1... E o Chelsea meus amigos... Fez 3 gols... Opa... Eu tenho que falar do Bahia ainda... Fez 3 gols... Em um jogo... Na temporada... Pode... Pode olhar pela sua janela... Que o tsunami da Magedon... Tá chegando... Eu até brinquei... Eu até brinquei... Que... É... Antes do jogo... Lá no grupo dos menos... Falando assim... Cara... O Leicester foi o único time... Que... Nessa temporada da Premier League... Que não tem um clean sheet... Aí até brinquei... O Chelsea é o time que tem muito potencial... Para quebrar essa cena deles... Mas enfim... Gente... Melhorou... 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 Tá evoluindo... Estamos vendo um trabalho... Estamos vendo um pote à beira de campo... Jogadores... Eu falo essa linha de 5... Cara... Com o Riz e James... Essa linha de 5... Pode carregar o Chelsea... O Chelsea ofensivamente... O Mudric hoje... O Mudric já jogou bem hoje... Cara... É pra ser... O que eu falei no vídeo de ontem... Paciência... 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 Vou falar agora do Baia... Acho a torcida do... A torcida do... Do Chelsea... Não vai ficar muito aqui... Mas... Fortaleça o canal... Seja membro... Vamos lá... Falar de Baia... De Munique... Cara... O desabafo... O desabafo... Ah... Pra desabafar tem que ser ele... Né cara... Pra desabafar tem que ser o Bad BC... Não deu muito tempo... Pra preparar a musiquinha não... Mas vai ter que ser ele... Meus amigos... Alguém pode... Por favor... É hora do corte... Alguém pode... Por favor... Me explicar... Por que porras... Carialhas... A narrativa... Após o jogo... PSG e Baia... Ai... 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 Mas o PSG... Não tem banco... Meu amigo... O banco do PSG... Poderia ter... Poderia ser... 10... 15... 20 vezes melhor... Do que o banco atual... Ia levar a sacolada... Do mesmo jeito... Não foi a toa... Que quando bateu o sorteio... Eu falei... Baia... Porque eu falei aqui... Aposta no Baia... Jogo lá de ida... Aposta no Baia... Que nós vamos ganhar dinheiro junto... Entendeu? Calma aí... Estão me mandando uma mensagem... Então cara... É isso... Porra... O PSG... Não tem banco... Mano... O PSG... Foi engolido pelo Baia... Taticamente... Os dois jogos... Brother... Porra... Não tem banco... Caralho... Ninguém fala da porra... Do esquema do Naukas... Mas o Naukas anulou o time... Os caras tiraram... Aí os caras... O Baia... Teve dificuldade... Para fazer gol... Outro PSG... Claro... Caralho... Porque o Baia falou... Minha amiga aqui... Nós vamos na tranquilidade... Tranquilidade... Para que pressa? Para que pressa? Para essa inimiga da perfeição? Hoje... Hoje a gente viu... Está aí... Quando o Baia vai nuclear... Leva três gols do Augsburg... Velho... Está aí o exemplo... Quando é aquele Baia nuclear... Da Alianz Arena... Eu até esperava um Baia nuclear... Mas eu entendo a estratégia do Naukas... Meu amigo... Aqui é a busca do resultado... Com bom futebol... Aí você... Porque lá o PSG não tem banco... Mano... Poderia ter... Dez craques no banco... Ia levar a salga... Com os dois lá na frente... Ia levar a salga... Não tem jogo coletivo... Cara... O Baia... Além de um grande time... Tem um grande coletivo... Com um grande treinador... Ia levar a sacolada... Do mesmo jeito... Do mesmo jeito... Porra... Que porra... Nas narrativas... Nas análises beira de bar... Porra... Reconhece... Os caras foram bons... Mais time... Melhor elenco... O Mbappé falou... Um grande time... Um grande elenco... Mas enfim... Vamos lá... Baia e Augsburg... Vem aqui algumas alterações... O Baia... O Mané... O Gnabry... Esse esquema aqui... Basicamente... Quando o Baia... Pegava na bola... O Kimmich ficava... Abria... O Muziala e o... O Muziala e o Sané... E o Mané e o Gnabry... Um pouco mais enfiados... Era basicamente isso... Jogando com dois alas... Olha como o pessoal é meio limitado... Nossa... Agora... O... 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 O Naukensão está jogando em linha de três... Cara... Se você não via... Por exemplo... Contra o... O Stur... É um 4-2-3-1... É um 4-2-3-1... Que quebrava para uma linha de cinco... Entendeu? Então... Basicamente... É isso... É... Era uma variação tática... Hoje não... Hoje foi um 3-4-3... Sem a bola... O Muziala fechava com o Kimmich... Hoje foi um 3-4-3... O cancelo e tudo mais... Enfim... Logo no comecinho do gol... Do jogo... O Berisha... Um vacilo do Pavar defensivo... O Berisha fez 1x0... E o Berisha... Antes do jogo... O atacante do Algas... O Berisha... Marcou em todos os três jogos competitivos... Que jogou contra o Bayern... Né? É... Cara... O Berisha tem seis gols na Bundesliga... Três é contra o Bayern... Aí... Cinco gols em quatro jogos... Marim Berisha contra o Bayern... Carrasco, né? Aí... O time da Alemanha... Quem quiser um atacante para fazer gol no Bayern... Contrata o Berisha... Mas enfim... Aí, cara... Levou 1x0... Logo no comecinho do jogo... Dois minutos... Aí... Aí... Como eu falo... Vem o Bayern nuclear... Avança... E pá... Os três ficam... O Kymes... Um pouco mais avançado... Muziá... Entrando junto com o Sané... Aí o Mané... Quebrava um pouco... Mas já um pouco mais enfiado com o Guinabre... E o Bayern nuclear... Vai atacando... Vai atacando... E aos 15 minutos... Jogado ali o passo do Sané... O Cancelo dribla... E cara... Esse... A jogada do gol do Cancelo... Foi... Jogada João Cancelo... E o que eu falei aqui do João Cancelo... Olha o que eu falei dele... Na estreia de uma assistência... Cara... O João Cancelo... Ofensivamente... Ele vai contribuir... Cara... Mano... Eu não tenho dúvidas... Olha... Vou até fazer uma mini aposta aí... Se ele jogar regularmente... Até o final da Bundesliga... Ele vai participar de seis gols... Ou seja... Duas já foram, né? Faltam quatro... Garantiu seis... O BC garantiu seis... Se vai fazer mais ou menos... Eu garanti seis... Né? Mas enfim... O que é o Cancelo? Um lateral ofensivo... Um lateral construtor... Um lateral que ganha... Duelos um contra um... Ganhou duelo um contra um... Finalizou um a um Baia... E vai pra cima, meus amigos... Depois da falta... Do Mané... Bate livre... Rebate... O Mané vai pra trás... Pavar... Dois a um... Pavar faz três a um... O Sané faz quatro a um... Por quê? É um Baia nuclear, mano... Os caras avançam de dois pontos... O Davis e o Cancelo... Bota ali... Eles... Eles literalmente... Eles empurram o adversário na Alianzalena... Mais dá espaço... De vez em quando... Um Berisha escapava... Um Maia escapava... Um Deminomite escapava... É isso... Entendeu? É isso... É um Baia mais... Nuclear... Entendeu? Mais nuclear... Vai no segundo tempo aí, meu filho... No segundo tempo... Os caras falaram assim... Galerinha... Tá bom, né, mano? A semana foi emocional aí... E tal... Bateu aquela... Mano... Aí o Baia botou o pé no freio no segundo tempo... Mas ó... Descarado, né? Descarado... Aí teve o pênalti... O Berisha faz quatro a dois... Aí o Cancelo... De ala para a ala... Cruza... E o Davis faz cinco a dois... E no finalzinho lá... O Cardona faz cinco a três... Mas foi um segundo tempo... Altamente controlado... O Baia fazendo cosplay... Cosplay de Manchester City do Guardiola, né? Controle, controle, controle... E... E é isso... E o Baia abre aí... Abre aí três pontos para o... Para o Leverkusen... Para o Dóximo... Que joga... Daqui no caso... Vinte minutos, né, meus amigos? Vinte minutos... Então basicamente é isso... Esse é o Baia... Esse é o Baia do Nagelsmann... Quando o Baia resolve jogar, meus amigos... É isso aí, entendeu? E cara... Outra coisa... Só para terminar... Muita gente ficou criticando o Cancelo... Ah... Isso é o que lá... Mano... Eu queria saber... Por que o torcedor do Baia de Munique... Já não está acostumado com o jogador... Chorando por minutagem... É a coisa... É a coisa mais normal do mundo que tem no Baia... Jogador que está no banco do Baia... Reclamar que não tem minutagem... É a coisa mais normal do mundo... Eu achava que você já... Você já estava acostumado... Tamo junto a nós... Valeu... Falou... E aí...